A Nissan Frontier, gente, olha, devido a grande demanda, ela teve que aumentar sim a produção lá na fábrica em Córdoba, na Argentina. Acompanhe com a gente. A Nissan anunciou o início da produção da Nissan Frontier na Argentina, que se torna o quinto país a produzir a picape mais vendida da marca. Com o objetivo de atender o aumento na demanda mundial pelo modelo. A expansão industrial global da Nissan, que agora inclui a fábrica de Santa Isabel da Renault, parceria da marca por meio da Aliança, localizada na cidade argentina de Córdoba, é um grande marco para a empresa, que anunciou um plano de médio prazo para aumentar em 40% as vendas de veículos comerciais leves até 2022. Essa versão da Frontier é conhecida como Nissan Navarra, fora da região da América do Sul. E graças a sua popularidade, é produzida em fábricas localizadas na Espanha, China, México, Tailândia e agora na Argentina. Atualmente, a Frontier é comercializada em 38 países da América Latina. Com mais de 80 anos de experiência na concepção, desenvolvimento e produção de picapes e furgões, a Nissan conquistou uma reputação no segmento de picapes, que é sinônimo de resistência e capacidade. Um componente essencial na ambiciosa estratégia regional da Nissan é tornar-se uma das três maiores marcas automotivas da América Latina. Este investimento de 600 milhões de dólares na linha de produção de Córdoba também deve permitir a criação de até 3 mil novos empregos diretos e indiretos, com capacidade para produzir 70 mil veículos da Aliança por ano. Em Córdoba, o complexo industrial vai produzir picapes de uma tonelada para as empresas membros da Aliança, Renault e Nissan, bem como para a Mercedes-Benz, como parte de uma parceria existente com a Daimler. As três picapes compartilharão componentes estruturais, mas preservarão a identidade de suas respectivas marcas, com características distintas de designs e atributos.